É fácil de instalar. Basta prender uma das alças no apoio de cabeça do banco traseiro e a outra no banco da frente. Olha, com a cadeirinha o Theo já está acostumado, né? A Bruna acabou de montar ali e a gente vai mostrar como é que ele fica. Vamos lá, Bruna. Aqui você também tem outra técnica de segurança, né? Que é pegar o peitoral, a coleirinha e prender nessa guia que está dentro da cadeirinha também, né? É, a gente prefere usar desse jeito. Eu acho que ele fica mais confortável porque tem a almofadinha aqui. O médico veterinário diz que são comuns lesões em animais que acabam se machucando na hora de uma freada brusca. E como as reações de um cachorrinho podem ser imprevisíveis, o risco de acidentes é grande.